A ConectSul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. ConectSul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Segundo informações da assessoria de comunicação do Banrisul, a reforma total da agência deve ocorrer nos próximos 90 dias. E o atendimento parcial deve voltar até a metade da próxima semana. Todos os serviços devem ser retomados, porém, até a conclusão da reforma, em espaço reduzido. Até lá, os clientes que necessitarem de atendimento em TAPES devem, no primeiro momento, dirigir-se a um dos quatro correspondentes bancários conveniados ao Banrisul, ou então, nas agências de municípios mais próximos. Os pagamentos de títulos, saques de até R$ 1.500,00 e depósito de até R$ 1.000,00 em dinheiro ou qualquer outro valor em cheque, podem ser feitos nos correspondentes Mercado Justo, SM Tabacaria, Ferragem Balneário e PagFácil.